Polícia Rodoviária Federal, Grupo de Patrulhamento Tático, Delegacia Foz do Iguaçu, Paraná, apreensão de dois veículos com grande quantidade de cigarros, foi dada a ordem de parada aos automóveis, os mesmos desobedeceram a determinação legal e empreenderam fuga. Alguns quilômetros à frente, os veículos foram interceptados, os condutores embanharam-se em meio ao matagal, não sendo localizado até o momento. Um dos veículos foi abandonado ainda em movimento, também carregado com grande quantidade de cigarros de origem estrangeira. Os veículos serão encaminhados à Receita Federal de Cascavel. BRF, Fronteira, Brasil. BRF, Fronteira, Brasil. BRF, Brasil. BRF, Brasil.